E hoje estaremos lançando um quadro bem legal, bem bacana para vocês, na qual a gente vai dar dicas de decorações acessíveis para a nova casa de vocês junto com a Império Construtora. Primeiro a gente selecionou o cômodo da casa, que foi o quarto, tá bom? Na qual a gente escolheu esse espelho lindo, que eu vou estar deixando aí na tela para vocês verem. E vocês podem estar colocando em alguma peça móvel que fica show. E a segunda dica de decoração foi para a sala, que não pode faltar um quadro para deixar sua sala ainda mais sofisticada. Decore uma casa feita pela Império Construtora, que tem qualidade em suas estruturas.